Pessoal, deputado Rodrigo Maroni, eu recebi agora há pouco um caso lá de São Valentim do Sul, onde o indivíduo matou cães na sua propriedade, assou esses animais para mais dois amigos, foi pego em flagrante pela polícia e preso na hora e não ficou preso. Em flagrante ele foi preso, para quem acha que é uma situação pontual com os animais, vocês devem estar acompanhando tudo o que a gente tem vivido nas últimas semanas, é um crime atrás do outro, eu quero dizer, o delegado de Iguaporé prendeu esse indivíduo, foi pego pelos policiais e ele foi liberado, depois de ter assado, ter sido confirmado, os animais mortos, os cachorros, um bandido de 56 anos de São Valentim do Sul. Eu ainda não descobri o nome dele, mas descobrirei e com certeza nós vamos denunciar aqui.